Olá pessoal, mais um vídeo aí para o canal Beleza do Vale. Nesse vídeo, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês um lugar fantástico, um lugar maravilhoso, né? O Parque Estadual Intervales, né? Que fica na estrada de Sete Barras, que vai Sete Barras-São Miguel Arcanjo, mas é no Capão Bonito, né? Na verdade, fica a alguns quilômetros para frente, mas seguindo a estrada, a mesma estrada do Capão Bonito, né? Olha que lugar maravilhoso, tem chalé, né? Tem chalé, tem pousadas, tem muitas coisas bacanas, né? Muitas coisas bacanas mesmo aqui nesse lugar. Fantástico aqui, gente, ó. Aqui tem um tipo de uma furna, sei lá, é muito legal aqui. O rapaz está ali observando tudo. Também tem dunas, tem, assim, é bastante cachoeiras e tem o mirante, né? Que é fantástico o mirante, né? O mirante aqui é fantástico, fantástico mesmo, né? Quem não viu, veja, né? Olha, aqui é vários tipos de animais, cobras, bichos, vários tipos de animais. Eu vou estar deixando aí as pessoas falar e conversar com o rapaz aí para vocês verem como que é isso aqui, beleza? Olha, são tudo animais, cobras, tudo embalsamado, né? É embalsamado que fala, né? Então é isso aí, pessoal. Deu a ver um pouquinho, vou deixar parar de falar um pouquinho, beleza? É isso aí, gente. Jararaka? Acho que é jarakusu, mas é jarakusu. Acho que não tem o meio de tudo. Nas mãos aqui. Não é o que me chama aqui? Mas isso é cobra de verdade que está aí? Não é de verdade, né? Cobra? É. Aqui, gente, tem essa piscina também. É uma piscina muito legal, se você quiser desfrutar dela também. Essa aqui é uma pousada. É uma pousada muito boa, viu? Essa é muito boa. É uma pousada para várias pessoas, né? Vocês alugam a pousada e ficam aí. E as pessoas, os guiam, levam vocês para onde vocês quiserem ir. É lógico que tudo tem seu preço, né? E é isso aí, lugar bacana mesmo. Olha, você precisa estar aqui, precisa ver, porque no vídeo você não vai ver tudo, porque não deu para mim mostrar tudo, né? Legal, né? Então, e é isso aí, pessoal. Esse vídeo que a gente está fazendo agora é um vídeo assim para mostrar para vocês a riqueza aqui da nossa região, né? Que, na verdade, que, na verdade, nós estamos aqui no Parque Estadual, mas que já fica aqui em Capão Bonito, né? Um pouquinho, alguns quilômetros para frente, né? Capão Bonito. Mas é lugar maravilhoso, né? O canal é Beleza do Vale, mas a gente mostra toda a nossa região, porque esse mesmo parque tem o Parque Carlos de Botelho, né? Tem esse Parque Carlos de Botelho, tem Saibadela também. E tudo dentro desse parque aqui, desse local, né? E é isso aí, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like, compartilha, se inscreve aí no canal Beleza do Vale. E até o próximo vídeo, se assim Deus permitir, beleza, gente?